Domingo chove no norte do país, centro e sul, com um céu muito nublado, tal como na Madeira e nos Açores. E é tudo neste jornal num dia especialmente emotivo. Para muitos de nós é o último em Carnachide. A partir de domingo, quem faz e quem vê a SIC tem uma casa nova em Paço de Arcos. É, portanto, também o meu último dia neste estúdio, onde há mais de 20 anos tenho o privilégio de ser um dos rostos da melhor redação do país. Haverá saudades, claro, porque um homem, um profissional, é também o sítio onde se vai construindo, mas haverá sobretudo a força e a alegria próprias de tudo o que é novo. E cada dia como o primeiro na missão de fazer um país ainda mais informado e mais livre. Em nome de todos, obrigado por nos acompanharem. Até domingo. Na Casanova. Transcrição e Legendas Pedro Negri